Agora aqui, em Efeitologia, página 2, terceira linha, poderia comentar o efeito da geoenergia no equilíbrio do sexo chakra? Sim, o sexo chakra é um dos sete chácaras básicos, então você tem a EC, a energia consciencial do sexo chakra, que vai ativar todo o resto do seu enegossoma. Então, por exemplo, você tem a energia imanente das rochas, a geoenergia. Então, com a ativação da pré-kondaline, ele vai ativar a kondaline, que é o sexo chakra, e vai manter o resto do seu enegossoma em equilíbrio. Gostaria de saber da geóloga e da hermetrógrafa se ela conhece os minerais existentes em Catalão, Goiás? Minerais? Catalão, Goiás. Conhece, já fui em Catalão, tem uma mina de nióbia em Catalão. É. Agora tem uma coisa, Juliana, que eu queria ver a sua opinião. Eu acho impressionante é a platina, porque pelas coisas que a gente nota, a platina talvez seja a coisa mais preciosa que tem de tudo que tem por aí. É mais que o ouro, é mais que o diamante, essas coisas todas. Então, é muito estranho, se ela é mais preciosa, todo mundo atrás dela, e no entanto, ela serve justamente para catalisar as coisas, não é isso? Parece que se usa isso. Ela é a catalisadora, até moral da história, ética. Não é estranho a situação? Platina é um negócio que eu sempre fiquei atravessado aqui, ó. Eu não entendo também, mas... Você já estudou isso? Não, não estudei não. Quando você vê alguma coisa de platina, veja se você vê algum detalhe disso. O que eu acho estranho é isso. Que é o ouro, né? O ouro da situação, mas é muito mais do que isso. E a platina é bem mais rara que o ouro. Pois é, bem mais rara. Agora veja, o problema dela catalisar. A catar, até um certo ponto, é a glutinação. Peça atenção. E ela que serve mais cara e mais rara, é que a glutina, mas todo mundo está atrás dela. Uma moeda, por exemplo, de platina, ela tem uma força, um valor extraordinário, é tudo a desvara. É uma loucura. Pois é, é estranho. Ela tem força presencial, porque ela glutina. Ela é estranha, a situação. E agora, sendo que ela é usada para fazer catalisadores, não é isso? Hernandes, você está entendendo a situação? Não, uma boa parte do povo, eu já falei com vários geólogos, mas eu nunca pensei nisso. Mas veja... Eu tenho uma colega trabalhando numa mina de ouro e platina. Eu vou perguntar para ela alguma coisa. Não, agora você pergunta e fala o seguinte, por exemplo, arranjar madeira para ser catalisador é uma coisa, mas não é. É um troço raro que é catalisador. Quer dizer, parece que ela tem como se fosse uma personalidade. Você está entendendo o que quer dizer? Ela tem uma força presencial. Você está entendendo, Hernandes? Eu sempre impliquei com essa situação. Agora, é tanto que eu falo lá para ela, você é a maior platina do cosmos. Por isso. Entendeu? E esse é o elogio maior que eu posso fazer para alguém. Não é isso? Sou o Waldo. A maior platina do cosmos. Eu trabalho com química, trabalho na indústria petroquímica, em muitos processos de catálise, é a platina quem entra. Pois é. Nós sabemos. Mas olha, a Juliana colocou aqui, ó. Platina, utilidade ou matéria-prima. Joias e catalisadores. Ela põe direitinho a situação. Agora, catálise. Catálise é que ajuda a evolução, no caso. Porque faz a transformação, não é isso? Mas agora, o problema todo, é que é também uma aglutinação. Não é que é que vai fazer uma catálise sem aglutinar. Tem que contar, não tem? É, tem que ter um elemento de ligação, né? Pois é. É muito impressionante a gente pensar, é muito assim, aparente sincronicidade das coisas à toa. Eu sou encasquetado com isso. Eu acho que deve ter mais coisa que nós não entendemos aí na platina. Valdo, podia ampliar isso? A catálise da platina, podia ampliar melhor aqui no... Não, é ela que é especialista, não sou eu. Ela que tem que falar. Pode ser. Eu não sou discípulo da Juliana. Não, eu não estudei, não. Sou discípulo. As propriedades químicas, eu não estudei, não. Mas é, mas teria que estudar aí para você ver como é que é que faz e o processo. Como é que é? A interação a maior. Isso que a gente poderia chamar, interação a maior. Entende? Essa catálise, isso é um engenheiro aqui. Essa catálise que a catatina tem, é um metal, então ela tem os elétrons mais livres. Ela consegue, com isso, absorver outras substâncias, fazer com que elas fiquem um pouquinho mais paradas. E aí facilita o choque e a reação química. A doutrina não disse nada, porque a gente não entende nada disso. Essa parte da química não lembra. É isso aí. É isso aí.